A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Back up! Use that backboard! Looked like a pie to me Next up! Back up! There it is! Keep it down! Keep it down! Keep it down! Keep it down! Get down! What am I supposed to do? I am going. Good! O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá! It's time to get together, start all over, start all over now, let's go. Move Logan! Logan, move on! Move fast! . 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 Vamos lá. 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 Take him in. To the other side, bro. All done. All done. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 . 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 Aqui você está. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Use aquele back bar! Você está meiando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 How did you just use the backboard? Just use it. That's all. Ok, man. Just do it. O-OOPHEE!!! W** K. W** K. W** K. W**! W**! W**, W**! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Be sure you bring the ball back, alright? Be sure you bring the ball back. 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 Take them in. Go to the other side, bro. Go to the other side, bro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?